A CIDADE NO BRASIL Vem, vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem, vem, vem Fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim Inventa outra vez Vem conquistar teu mundo Divertir o que é seu Meus beijos de amor Inventas não só nós Só eu e você Linda, conte a mim teu segredo Pro meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Vem, vem Vem, fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim Inventa outra vez Vem, conquistar teu mundo Divertir o que é seu Vem, vem, uns beijos de amor Oh, 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 oh Com todos os meus sonhos Só eu e você Me deram Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar o mundo Dividir o que é seu Em beijos de amor Em muitos meus sonhos Só eu e você Linda Só você me fascina Te desejo Muito além do prazer Oh, 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 oh Vista Meu futuro e teu corpo E me ama Como eu amo você Eu amo você Oh, 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 oh Linda 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 —